Os humanos mapearam cada canto do globo. Exploramos selvas e desertos. Estudamos o espaço, mas avançamos apenas 11 quilômetros abaixo da superfície da Terra. Apenas 1 quinhentos avos do caminho até o núcleo. Agora, estamos prestes a ir mais fundo. Faremos uma viagem ao coração do planeta em busca da última fronteira, onde árvores abrem caminho pelas rochas à procura de água. Onde formas estranhas de vida habitam lugares mortos. Arranha-céus são construídos sobre areia. Minas são do tamanho de cidades e forças enormes continuam a moldar a Terra. Vamos nos unir a cientistas, engenheiros e aventureiros, enquanto investigam, exploram e desafiam os mistérios subterrâneos. Em uma viagem ao centro da Terra. Chegar ao centro da Terra exige uma viagem de 6.400 quilômetros por três camadas subterrâneas distintas. A primeira é a crosta terrestre, uma camada superficial frágil com apenas 32 quilômetros de profundidade. Imagine a Terra sendo um ovo cozido. Na verdade, proporcionalmente, os continentes são três vezes mais finos que a casca do ovo, e a crosta oceânica é quase dez vezes mais fina. A crosta guarda muita coisa dentro dessa profundidade relativamente rasa. Sobrepõe-se zonas de carvão, água, sal, ouro, prata, petróleo. O mais interessante para nós, que vivemos na superfície da Terra, é que ou plantamos algo ou extraímos. Então, grande parte do nosso mundo vem do subsolo de diversas formas. Abaixo da crosta fica uma camada mais grossa, o manto, com 2.900 quilômetros de rocha derretida em movimento. Sob o planeta, há uma região extremamente agitada de rocha derretida, com pressão e temperatura alta. A mais de 3.780 graus Celsius, o manto está em agitação constante, rachando a crosta acima em grandes placas chamadas tectônicas. Essas placas agem moldando a Terra como em nenhum outro planeta. As placas que se movem em centímetros por ano podem se juntar ou se separar, com resultados incríveis. Temos vulcões em erupção na superfície, terremotos, e ainda conseguimos sobreviver nesse equilíbrio delicado. Por incrível que pareça, vulcões são fonte de riqueza e fertilidade. São os vulcões que trazem nutrientes e materiais para a superfície da Terra. E é por isso que temos os solos férmios. É de onde vêm os recursos minerais e é como se formam. 2.900 quilômetros abaixo, no núcleo externo, o ferro derretido guarda a chave para a nossa sobrevivência. Um campo magnético para o planeta que nos protege da radiação solar. Precisamos do campo magnético terrestre por causa da força intensa do nosso Sol. Por fim, alcançamos o núcleo interno, o ambiente natural mais mortal da Terra. E quando chega ao centro da Terra, a pressão é 3.600.000 vezes maior que a da superfície. É o suficiente para pegar essa rocha de granito e diminuir seu volume pela metade. Nossa incrível viagem começa a poucos centímetros abaixo de nós. Se retirarmos a camada superior da Terra, encontraremos um mundo de insetos. Nenhum tão difundido quanto o da formiga. Esse ninho deve ser bem grande. Formigas construíram incontáveis ninhos sob a superfície de todos os continentes, exceto na Antártica. Dá para ver formigas saindo por cima. Parece que algumas delas carregam larvas. Eu não conheço outro inseto social que seja tão difundido. É uma sociedade que se estende por trechos imensos do ambiente terrestre. Formigas são rápidas. A velocidade delas é equivalente a um humano correndo a 65 km por hora. E são fortes. Podem levantar até 20 vezes o próprio peso, como um homem adulto levantando um carro. Mas o que mais fazem é construir ninhos. Surpreendentemente, uma tarefa crucial para os humanos. Os ninhos ajudam o ar e a água a penetrar no solo, mantendo-o fresco e fértil. Abaixo da Zona das Formigas, a 2 metros. Londres, Inglaterra. 2 metros abaixo dessas ruas movimentadas estão as veias e artérias que suprem as necessidades da vida moderna. 45 mil quilômetros de rede de gás. 31 mil quilômetros de cabos elétricos. 64 mil quilômetros de encanamento. E o descanso final para milhões de pessoas. A Sete Palmos é uma frase comum para morto e enterrado. Mas onde surgiu? A história teve início em Londres em 1665. A cidade sofreu uma epidemia de peste negra. No seu auge, o número de mortos chegou a mais de 7 mil por semana. O prefeito de Londres tentou impedir a propagação da infecção e ordenou que as sepulturas das vítimas da peste tivessem pelo menos 7 palmos de profundidade. Acreditava-se que os mortos poderiam infectar as pessoas saudáveis. Então enterrar os corpos a 2 metros parecia fundo bastante para conter a doença. Mais tarde, as pessoas descobriram que a peste era transmitida através das pulgas de ratos pretos. No final, o surto de 1665 causou cerca de 72 mil mortes. Um em cada seis moradores de Londres. A cidade foi poupada apenas no ano seguinte, quando o grande incêndio de Londres acabou com todos os ratos. Mas a tradição da profundidade da sepultura foi espalhada pelo mundo. Mais a fundo, outro pequeno passo em nossa viagem ao núcleo. Cinco metros abaixo, só há uma criatura capaz de viver nessa profundidade. Esses túneis são o lar do cão da pradaria, o maior cavador do mundo. Um animal que tem um impacto surpreendente em nosso ecossistema. Os cães da pradaria adultos têm 30 centímetros e pesam cerca de um quilo e meio, mas no subterrâneo são literalmente escavadeiras. Eles empurram a terra com a mão ou chutam a terra com as patas. E a parte mais interessante é que usam a cabeça como uma britadeira. Uma toca pode ter 5 metros de profundidade e mais de 90 metros de comprimento. É maior que um campo de futebol. E também é incrivelmente complexa. O projeto incorpora um sistema de condicionamento de ar sofisticado. Duas entradas e diferentes alturas criam um vácuo parcial que puxa o ar pela entrada mais baixa e empurra para fora pela mais alta. Então, a toca é um sistema bem complicado. Eu acho que não existe outro animal que tenha um sistema tão complicado. Essas pequenas criaturas têm uma importância inesperada para outros animais. Muitos outros animais dependem dos cães da pradaria para sobreviver. Por exemplo, essas tocas têm um impacto importante no modo como a água e os nutrientes circulam no ecossistema da pradaria. A grama com elas é mais nutritiva. O terreno se beneficia com a presença de cães da pradaria. A escavação traz ar para o solo e os dejetos ajudam a fertilizá-lo. No início de 1800, havia 400 milhões de cães da pradaria. Mas os fazendeiros os viam como peste e atiravam os e envenenavam. Hoje, existem menos de 100 milhões. Péssima notícia para as áreas onde vivem. Eles não fazem mais parte do ecossistema da pradaria como faziam antes, há 200 anos. Porque não há número suficiente para povoarem o local e terem o impacto que precisamos. Então, teremos mais corujas buraqueiras, os bisões irão se alimentar, as salamandras também. Por um lado, eles não estão ameaçados. Mas o ecossistema da pradaria como deveria ser e como era há 150 anos, esse está ameaçado. A próxima parada na nossa viagem ao núcleo é a 15 metros. Aqui, em muitos lugares do mundo, formas de vida superiores desaparecem. A terra dá lugar a rochas. Começamos a encontrar carvão. O carvão se formou há cerca de 300 milhões de anos. Foi um processo único. O clima era mais quente e úmido do que hoje. Um grande Pantanal dominava as regiões equatoriais da terra. Com a queda de árvores e apodrecimento da vegetação no solo pantanoso, sedimentos sobrepostos foram comprimidos em rochas. Hoje, o carvão gera um terço da eletricidade do mundo. 7 bilhões de toneladas por ano são produzidas mundialmente. As maiores minas de carvão estão na China, Rússia e Estados Unidos. Só o estado da Pensilvânia produz 1% do fornecimento mundial. 1.500 pessoas viviam na cidade de Centralia, na Pensilvânia. Era uma pequena comunidade idílica. A gente andava de uma ponta a outra e conhecia todos na cidade. Era um jeito bom de viver. Hoje, é uma cidade fantasma. Tudo por causa de um terrível acidente. Em 1962, uma queima de lixo foi iniciada propositalmente em um aterro ao lado do cemitério da cidade. Eles queriam limpar o aterro e colocaram fogo lá. Ele se espalhou por uma abertura que levava aos labirintos profundos das minas, velhas minas de carvão abandonadas que passam abaixo da centralha. Alcançando uma profundidade de 15 metros, o fogo atingiu cerca de 180 hectares, do tamanho da baixa manhaca. E não parou por aí. O que alimenta o fogo é o carvão antrácito, rico em carbono e de combustão lenta. Muito bem. Se olhar para a orientação da rocha, do leito de rocha, vai ver que se inclina neste sentido, indicando a tendência de um vale sinclinal. E na região do carvão antrácito, a maioria do carvão é encontrada neste vale. Queimando a 650 graus Celsius o ponto de fusão do alumínio, o fogo consumiu o solo e a rocha até não restar mais fundações. Hoje, o que era a Avenida Locust, a principal rua de Centralia, virou o trecho de uma estrada rural. É difícil imaginar que aqui era o centro da cidade. Temos aqui uma fotografia de como era a Centralia desse ponto, onde nós estamos agora. Era que John Coddington tinha um posto de gasolina e, olhando ali na frente, aquela árvore morta, é a mesma árvore dessa foto. E as ruas eram lotadas de casas, era, sabe, uma do lado da outra. E agora não existem mais. Todas estão... a natureza está reivindicando o lugar e não sobrou muito do que a cidade costumava ser. Essa casa, na Avenida Locust, do outro lado do posto de gasolina, pertencia a Bob Gadinsky. Em 1977, era uma única casa que minha esposa e eu adorávamos demais. Ficava em uma comunidade que era extremamente unida. Mas como pode ver hoje, não há nada além do mato que cresceu. Com o passar dos anos, o fogo ficou mais forte, mais ousado, chamuscando a paisagem, carbonizando as árvores, tudo do subsolo. Além do calor e da fumaça, o fogo emitia gás nocivo, como ainda faz até hoje. Tem monóxido de carbono, dióxido de carbono, sulfeto de hidrogênio e dióxido de enxofre. Então não é recomendável respirar este ar por causa desses gases que estão presentes. Quando as ruas começaram a se desintegrar, o governo federal interveio. Em 1984, o Congresso financiou uma evacuação voluntária. A maioria dos cidadãos de Centralia se mudou para nunca mais voltar. Era preocupante viver em cima do desastre. A gente se sentia preso. Eu estava preocupada com a segurança das crianças, então procurei sair o mais rápido possível. O fogo subterrâneo venceu. De 15 para 150 metros subterrâneos. Agora a terra já deu lugar ao leito de rocha. Essa é a zona de construção. A camada onde a maioria dos grandes projetos de construção do mundo toma forma. Como os metrôs. Existem 52 sistemas ferroviários subterrâneos do mundo. O mais extenso fica em Xangai, na China, com 420 quilômetros e trilhos, 55 quilômetros a mais que o de Nova York. Mas o túnel de metrô mais profundo é o de São Petersburgo, na Rússia, a 104 metros. Quase a altura da Estátua da Liberdade. Antigamente os túneis eram cavados assim, ou assim. Agora eles usam isso. A tuneladora, também conhecida como Tatuzão. A tuneladora foi usada pela primeira vez em 1956 para cavar o túnel de esgoto do rio Humber, em Toronto. A máquina tem 120 metros de comprimento. A cabeça de corte tem 15 metros de diâmetro e gira três vezes por minuto para escavar a rocha. Um feixe de laser a mantém no caminho. Conforme as tuneladoras avançam, anéis de aço e lajes de concreto são instalados. Como uma fábrica móvel. Ela corta a rocha à frente e deixa um túnel finalizado para trás. A tuneladora é o segredo por trás de alguns dos maiores túneis do mundo. Como o túnel base de São Gotardo, que liga a Suíça e a Itália através da cordilheira mais alta da Europa, os Alpes. Em seu lugar mais profundo, o túnel está a 2,5 km abaixo dos picos da cordilheira. Com 58 km, é o túnel ferroviário mais comprido do mundo. A construção começou em 1996. Foram utilizadas quatro tuneladoras que perfuraram dois túneis paralelos simultaneamente dos dois lados, através de 24 milhões de toneladas de rocha. Demorou 14 anos, mas, em outubro de 2010, o projeto foi finalizado. Antes, os caminhões levavam quatro horas para chegar de Zurich, na Suíça, até Milão, na Itália. O túnel diminuiu o tempo de viagem em 90 minutos. O leito de rocha pode ser um empecilho para os engenheiros, que precisam atravessá-lo para construir um túnel, mas esse mesmo leito é necessário para a base dos edifícios mais altos do mundo. Nova Iorque, cidade dos arranha-céus mais antigos e famosos do mundo. Para manter esses prédios monstruosos em pé, engenheiros ancoraram as fundações no leito de rocha, montaram uma plataforma e construíram por cima. Na verdade, o horizonte de Manhattan espelha o leito de rocha abaixo. O método de ancoragem sustenta diversos arranha-céus, incluindo o prédio mais alto do mundo. O Burj Khalifa, em Dubai, tem 823 metros de altura, com uma fundação de 50 metros de profundidade. Mas um arranha-céu pode ser construído onde não há um leito de rocha? É um desafio que os engenheiros enfrentam na próxima parada de nossa viagem. 115 metros no subsolo, embaixo de um dos edifícios mais altos do mundo, o Petronas Towers, em Kuala Lumpur, Malásia. Incrivelmente, essas imensas torres de concreto e vidro não ficam no leito de rocha, mas sim na areia. Nunca construiu casas da areia. Bom, provamos que casas podem ser feitas da areia, com as técnicas de engenharia certas. A construção começou em 1996. Os dois edifícios foram projetados com 88 andares, 460 metros de altura. Cada um pesaria em torno de 300 mil toneladas. No começo, a ideia era colocar as fundações em leito de rocha, mas análises revelaram que a rocha, abaixo do local de construção, se curvava acentuadamente para baixo, como um penhasco subterrâneo de quase 185 metros. Se continuassem, as torres ficariam metade sobre o topo do penhasco e metade fora. Um convite para o desastre. Se mantivéssemos a posição original, não haveria torre. A torre desabaria. O local da construção estava em uma área confinada do centro. Não havia espaço para construir as duas torres inteiramente no leito de rocha. Então, decidiram erguer toda a construção fora do leito de rocha. Mas isso significava fazer as fundações em uma camada de areia, através do solo macio. As fundações seriam mantidas no lugar pelo atrito, a mesma força que mantém um prego na madeira. Um prego é colocado num pedaço de madeira, da mesma forma que os pilares em atrito estão colocados em toda essa zona de terra, abaixo dessa torre. A equipe de construção teve trabalho. Foram colocados 104 pilares sob cada torre, com 3 metros de distância entre eles. Praticamente uma floresta de concreto e aço. Alguns pilares têm 115 metros de profundidade. Em 2011, são as fundações mais profundas de qualquer prédio do mundo. A engenharia subterrânea alcançou o impossível. Duas torres de 460 metros, construídas sobre areia. Os engenheiros usam a geologia há tempos para guiá-los em seu trabalho. Mas a geologia pode ser imprevisível. O próprio termo leito de rocha remete a algo resistente, mas não é sempre assim. Um leito de rocha pode ser bastante antigo. Essa rocha tem 1,6 bilhão de anos. Mas também é bastante vulnerável a um elemento simples. A chuva. Caindo num leito de rocha durante bilhões de anos, a chuva causa deformações e rachaduras. Essas fraturas podem ser enormes. Aqui está uma que se estende por todo o comprimento dela. A água acaba formando cavernas, de onde pode passar para grandes lagos e rios subterrâneos. Mais profundamente encharca a rocha como uma esponja. Na verdade, também deve ter de 5 a 10 oceanos de água dentro das rochas da Terra. 99% da água doce do mundo encontra-se no subsolo. As maiores reservas estão na China, Rússia, África e Estados Unidos. O aquífero Ogallala é o maior dos Estados Unidos. Estende-se do Nebraska ao Texas, cobre 450 quilômetros quadrados, uma área do tamanho da Suécia, e chega a 150 metros de profundidade. Mas, em muitos lugares do mundo, a água subterrânea está secando. Isso significa que pessoas, animais e plantas precisam ir mais fundo para conseguir o que resta. A próxima parada em nossa viagem subterrânea, a raiz mais profunda do mundo, 120 metros. Um Pumalanga, África do Sul. Em uma encosta, sobre as cavernas Eco, fica um bosque de figueiras de 150 anos. Elas sobreviveram a um duplo desafio. Crescer em rochas e sem nenhuma fonte de água aparente. Quando olha isso, parece que saiu do Senhor dos Anéis. Raízes e rochas normalmente não se misturam. Árvores geralmente crescem em solo fértil. Mas o clima aqui é árido. Não há chuva durante metade do ano. As figueiras precisam de 23 litros de água por dia para sobreviver. E até quebram rochas para conseguir. As raízes são geneticamente programadas para saber que a água se encontra abaixo delas. A ponta da raiz libera um tipo de lubrificante chamado muscilagem para suavizar a passagem da raiz. Conforme cresce, a raiz procura rachaduras e pontos fracos nas rochas. Figueiras contam com uma única raiz mestra para encontrar água. Essa vai bem fundo. A pergunta é, quanto? Bom, lá vamos nós, descendo para as profundezas da terra. Quanto mais fundo, mais difícil, não é? Não é maravilhoso o que a mãe natureza faz? É. Só para procurar água? Puxa, essa raiz está meio esquiva. Tomara que a gente encontre alguma coisa mais na frente. Finalmente, Burroughs vê algo. Nossa, finalmente. A 37 metros de profundidade está o primeiro sinal de uma raiz de figueira. Demora 70 anos para a raiz chegar nessa profundidade. E quando encontra a umidade, a viagem acaba. Até o final da raiz, a profundidade é 120 metros. Estamos vendo as raízes mais profundas do mundo. Nesse momento tem água aqui. Tem água sendo bombada abaixo da minha mão até a... O caminho todo até a superfície. Depois dos mamíferos subterrâneos, túneis artificiais e da raiz mais profunda, entramos na área dos minerais. As rochas são feitas de minerais. A humanidade extrai as riquezas minerais da terra há mais de 40 mil anos. Mas o que fazer com uma mina que atingiu o fim da vida útil? Algo bem inesperado. É o que a próxima parada dessa viagem revela. Sala Suécia. 150 metros de profundidade. Desde 2006, uma antiga mina de prata é o local da suíte de hotel mais procurada do mundo. Apesar de decorada com prata e com uma sala de jantar exclusiva, o banheiro mais próximo fica na superfície. E a temperatura ambiente é de 4 graus. A mina de prata, que hoje abriga um quarto, foi fechada em 1908. Durante 400 anos, os mineiros cavaram 40 mil toneladas de rocha, principalmente com as mãos. No século XVI, essa era a mina mais importante da Suécia. Hoje, o legado dos mineiros é visto nos túneis e cavernas que se estendem na escuridão por 20 quilômetros. O grande interesse turístico pela mina deu a ideia da suíte de hotel. As pessoas vêm aqui só para ter uma ideia do passado. A prata existe há 4,6 bilhões, desde a origem do sistema solar. Foi formada a partir de partículas minerais lançadas no espaço pela explosão de estrelas. Capturadas no turbilhão de poeira dos planetas embrionários. Fundidas em pepitas puras pelo calor e água do subsolo. Hoje, a prata é extraída na Austrália, China, Europa e nas Américas, somando 20 mil toneladas por ano. Em sala, a água que ajudava a criar a prata da mina, ainda está lá. Metade da mina é cheia de água. Enquanto a mina funcionava, bombas levavam a água para ser filtrada. Mas isso acabou. Essa mina inundada contém cerca de 5 milhões de litros, o suficiente para encher 25 mil banheiras. Marco e Tátia Hanistow alugaram a suíte de hotel subterrânea para comemorar o 15º aniversário de casamento. Tá certo? A ideia foi dela. Perfeito. Bom, eu queria fazer uma grande surpresa para ele. E alguma coisa especial. Vamos lá? O elevador leva 4 minutos e meio, avançando 60 centímetros por segundo, para chegar na suíte de 150 metros abaixo. Marco está com dúvidas. Eu estou nervoso. Ficar embaixo da terra, sozinho. Não, quase sozinho. Eu vou. Olha só, o casal chegou ao seu destino. Uau! Ah, isso é maravilhoso. Quando o casal senta para jantar, Marco ainda está um pouco apreensivo. Maravilha, agora só tenho que ter coragem para dormir. Mas no fim, ele consegue passar a noite. Uma noite inesquecível. A água subterrânea é o maior agente para mudanças no subsolo. Ela não só reage quimicamente com os minerais para criar metais como a prata, mas também pode literalmente derreter a rocha. Cidade de Guatemala, 2010. Um estrondo repentino. Queda de alvenaria. Quando a poeira baixou, a única coisa que restou foi um buraco enorme. Com 30 metros de profundidade e 20 metros de largura, um quarteirão inteiro desapareceu. A cidade da Guatemala é construída sobre calcário poroso. O fluxo de água subterrânea dissolveu a rocha, deixando somente uma camada superficial frágil, que poderia ceder a qualquer momento. Inacreditavelmente, o desabamento tirou apenas uma vida. Mas já é o segundo grande buraco na cidade em três anos. As dolinas, como são chamados, são assustadoras e às vezes mortais. Mas alguns podem fornecer muitos dados científicos. A próxima parada em nossa viagem subterrânea também é na América Latina, a 335 metros. Zacatón, México. Nessa dolina cheia de água, não há espaço para a vida. Abaixo da superfície plácida, não há ar. Mas uma forma de vida cresce aqui. Micróbios. E eles são bem estranhos. Todas as bactérias e formas de vida precisam sobreviver num ambiente anaeróbico, o que acaba levando a formas de vida incomuns. Em 2006, a NASA enviou uma equipe para estudar os micróbios de Zacatón. O primeiro passo foi descobrir o formato do interior da dolina. Não sabíamos o tamanho e nem a profundidade. Era tudo uma grande incógnita. Então trouxeram uma nova tecnologia. Um robô em formato de ovo projetado para ir aonde outras sondas não conseguiam. Eles o apelidaram de Depth-X. Ele tem propulsores em todas as direções, então pode ir para todos os lados. Consegue girar e fazer qualquer movimento necessário para encontrar o caminho num ambiente tridimensional. O Depth-X tem dois metros de largura e um e meio de altura, quase do tamanho de um quadriciclo. O que o torna especial é que não usa controle remoto. Ele se dirige sozinho. Assim que some da superfície, fica completamente por conta própria. E nesse período, então, ele precisa tomar as decisões sozinho. Para enxergar, o robô depende do sonar, uma tecnologia desenvolvida no início do século XX para emitir ondas sonoras potentes pelas paredes e o chão da dolina. Como um morcego voando em uma caverna escura, o robô cria um mapa em 3D, atualizado e contínuo em sua memória. A habilidade do Depth-X em pensar por conta própria foi algo pioneiro na engenharia robótica. Para poder mapear, para coletar uma amostra ou voltar para a superfície, são escolhas que dependem somente dele. Depois de 50 mergulhos, o Depth-X conhecia cada centímetro do lugar. As pessoas se perdem em grutas e não sabem se estão na segunda ou terceira interseção. Um robô como o Depth-X faz um bom trabalho para distinguir dessas situações confusas e, em alguns casos, faz melhor que as pessoas. Em pouco tempo, os segredos de Zacatom foram desvendados. Sabemos que é quente. Talvez existam aquíferos termais alimentando o Zacatom. Mas a maior surpresa foi a descoberta de mais de 100 tipos de bactérias, incluindo seis novas espécies de micróbios, chamados de arqueia, que têm um estilo de vida estranho, à custa de enxofre. Uma das arqueias tinha enxofre dentro do organismo, então estava metabolizando o enxofre, o enxofre da água, e usando como fonte de energia. A descoberta confirma que a vida não precisa das mesmas condições da Terra para se desenvolver. Um dia, um descendente do Depth-X pode acabar fazendo uma viagem pelo espaço. Veremos esses exploradores avançando, indo para lugares que as pessoas não podem ir. Em lugares como a lua de Júpiter, Europa, na busca por uma forma de vida similar em outro mundo. Há muitas dolinas na América Latina, principalmente no México. Só na província de Yucatán, há mais de 3 mil delas. Algumas contêm água, outras não. Mas nenhuma delas pode ser comparada à nossa próxima parada da viagem. O poço vertical mais profundo do mundo, a Caverna das Andorinhas. Para alguns paraquedistas, essa gruta representa um desafio único. Você vai para a beirada e olha para baixo. E quando você pula, sente a corrente de ar. 430 metros de profundidade. 40 metros de diâmetro no topo, que se abre para 2 hectares no fundo. O poço tem as mesmas dimensões do Empire State. A Caverna das Andorinhas recebe esse nome por causa das aves que fazem ninhos em suas paredes superiores. Milhões delas saem ao amanhecer e voltam ao anoitecer. Mas o que é fácil para os pássaros, é difícil para um paraquedas. A posição e a noção de tempo são tudo. No subterrâneo, os paraquedistas correm o risco de ficar desorientados. Quando salta para o subterrâneo, as paredes te cercam. Vai encarar uma parede o tempo todo. O paraquedista tem 6 segundos e meio para puxar a corda. Se demorar mais, não haverá tempo do paraquedas abrir. A queda é de 37 metros por segundo. Acertar o chão nessa velocidade é como bater o carro contra uma parede de tijolos a 130 quilômetros por hora. Mas e para voltar à superfície? Nós prendemos em uma corda de resgate amarrada a uma manivela. E podemos subir dois paraquedistas em 10 minutos. Daí repetimos tudo. Seguindo em direção ao centro da Terra, estamos em busca de minerais. Nossa próxima parada. A maior mina de sal do mundo em Ontário, Canadá. A mina Sifton. A 550 metros. O sal é uma espécie de rocha composta de sódio e cloro. É tudo o que restou do oceano que uma vez cobriu a Terra. Por causa das mudanças climáticas, ele evaporou. Um adulto normal precisa consumir uma colher de chá por dia ou corre o risco de ficar doente, em coma e até morrer. Então, não é surpresa que as primeiras minas de sal tiveram início há mais de 14 mil anos, onde hoje é a Áustria. Em todo o mundo, mineiros extraem 260 milhões de toneladas por ano. As maiores jazidas estão na China, Rússia e Canadá. A mina Sifton foi aberta em 1959 e fica a 530 metros abaixo da cidade de Goderich, em Ontário. E se estende por baixo do lago Huron. A maioria das minas consiste em túneis pequenos sustentados por vigas e pilares, chamados de escoras. Sifton parece mais uma cidade subterrânea. Suas vastas cavernas cobrem mais de 7 quilômetros quadrados, quase o tamanho do centro de Manhattan. Tem até suas próprias lojas e escritórios. O teto baixo diz aos mineiros que estão próximos do alvo, onde estas serras enormes entram em ação. Nós escavamos túneis com 4 metros de altura e 20 de comprimento. As lâminas de 3 metros cortam as rochas enquanto giram 1.500 vezes por minuto. O ar fica denso com a poeira. O barulho é ensurdecedor. Mas está prestes a aumentar ainda mais. Eles vão perfurar e explodiremos o local de 18 metros de largura por 18 de altura. São cavernas enormes. Caminhões gigantes levam as rochas cortadas de volta para a mina e colocam nas mandíbulas de um triturador faminto. Os caminhões descarregam 10 vezes por hora, o tempo todo, 7 dias por semana. Nos 4 minutos em que esse monstro é carregado, lascas de 250 quilos são reduzidas a pedras menores. Esteiras levam o sal para o silo regulador. É um tanque enorme que coloca o sal dentro dos baldes que sobem e descem e mandamos o sal para cima. Mas esse grande silo é uma vantagem enorme para nós. Com o silo regulador, todo o processo pode ser feito no subterrâneo. Estamos falando de uma taxa de 24 a 26 mil toneladas ensadas por dia e temos capacidade para mais que isso. Todo dia essa mina produz sal suficiente para metade da população mundial. E a SIFTO acredita que pode manter a produção por mais 250 anos. Nossa próxima história nos leva a 180 metros abaixo da mina SIFTO. Uma outra mina de sal em Sönderhausen, Alemanha. Essa mina recebe um evento atlético diferente. A maratona mais profunda do mundo. Corrida subterrânea. Esse pessoal é louco. Correr uma maratona subterrânea é uma experiência muito diferente de correr na superfície. A gente não se sente livre. Na floresta sente o vento e todo o resto, mas no subterrâneo não. As condições são extremas. Veja a temperatura, por exemplo. A cada 18 metros abaixo da crosta, a temperatura aumenta a meio grau. O motivo disso vem de 4,6 bilhões de anos. A origem da Terra. A mistura de gases e partículas em espiral que formaram o planeta incluía poeira cósmica radioativa. Depois de comprimida em rocha, sua energia radioativa foi liberada na forma de calor, que continua até hoje. Trabalhar nessas condições pode ser difícil. Correr pode ser ainda mais complicado. A uma profundidade de 730 metros, os corredores subterrâneos lidam com o calor de 27 graus. É muito quente. Parece um inferno. 40% de umidade. O ar não é muito bom. Aqui embaixo, acho que esse é o pior problema. E um percurso difícil. A corrida é executada em um circuito desigual que sobe e desce 215 metros em cada volta. Quando leva um tombo aqui, pode se machucar muito feio. Em uma maratona normal, os pés ficam dois décimos de segundo no chão. Com a fadiga, ficam mais tempo no chão. Na mina, quanto maior o contato, maior o risco. Está vendo isso aqui? É escorregadio. Precisamos de tênis com uma boa sola, como essa que é grande, mas eu acho que podia ser maior. É, eu acho que travas seria muito bom. Ter cravos. Ou cravos. Embaixo. Inevitavelmente, o terreno traiçoeiro faz uma vítima. Quebrou? Não dá para saber. Por que maratonistas correriam em condições tão perigosas é um mistério. Mas, se perguntar para eles, dirão a mesma coisa. É emoção. É a corrida mais difícil do mundo. Eu acho que... Quem pode dizer que correr uma maratona 600 metros abaixo da Terra? Não dá para saber. A entrada do resgate teve que ser aberta através de uma rocha vulcânica chamada basalto, famosa por deslizamentos repentinos. Temendo provocar um novo desabamento, equipes de todo o mundo usaram tecnologia moderna para cavar a entrada do resgate. Foi um processo lento. Depois de 69 dias, todos os 33 mineiros foram resgatados. Foi um dos maiores resgates de Minas de todos os tempos. Estamos nos aproximando do local mais profundo em que um humano já esteve. Esse é o laboratório científico mais profundo do mundo. É bem movimentado aqui. O Observatório de Neutrinos de Sudbury, ou Snow Lab, está a dois quilômetros abaixo do centro de Ontário. Dois experimentos estão em andamento. Um deles está na fase final de comissionamento. Três experimentos grandes estão em construção. Os cientistas estão à procura de algo que só pode ser visto a dois quilômetros abaixo da superfície. Partículas minúsculas de matéria cósmica, chamadas neutrinos. Tão pequenas que 200 setilhões deles caberiam em um grão de areia. São 200 com 24 zeros. Não é uma surpresa que os neutrinos sejam fracos. Elas são partículas incrivelmente leves e, normalmente, passariam pela Terra completamente despercebidas. Cientistas descobriram os neutrinos em 1956. Estão em todo lugar do universo. Para detectar algo tão pequeno, precisa filtrar e excluir os raios gama, os raios X e a radiação ultravioleta que constantemente bombardeia a Terra do espaço. Queremos provar que não é uma radiação convencional que, de algum modo, interfere e imita os sinais esperados. Então, precisamos de muita proteção. Por isso, o laboratório é tão profundo. Esses raios cósmicos tornariam a medição sensível do neutrino algo impossível. Os dois quilômetros de rocha no laboratório Sudbury reduzem esses raios cósmicos a um fator de 10 milhões. Encontrar algo tão pequeno quanto o neutrino requer equipamentos grandes. Se você procura uma partícula, precisa aumentar suas chances de vê-la. Cobrindo uma área de 7.250 metros quadrados, tão grande quanto seis piscinas olímpicas, as câmaras e túneis interligados do laboratório parecem mais uma estação espacial ou uma base lunar do que um laboratório subterrâneo. O laboratório levou 18 anos para ser construído e custou cerca de 70 milhões de dólares. Neutrinos deixam um pequeno traço de luz quando atravessam certas substâncias. Essa caverna já abrigou 60 mil toneladas de rocha. Agora, abriga uma esfera de 12 metros, que comporta 760 litros do líquido conhecido como água pesada. Uma forma natural de H2O mais sensível aos neutrinos devido ao seu grande peso molecular. O neutrino causa uma reação que gera luz, que reage com os detectores de foto. Então, dá para descobrir sua energia, a direção e por aí vai. Nessa profundidade, é difícil transitar pelo laboratório. O elevador desce a 640 metros por minuto. Depois, tem um quilômetro e meio de caminhada. A temperatura ambiente é de 27 graus. É quente por causa da pressão nessa profundidade. Ao redor deles, a rocha está sendo espremida a mais de 544 ATMs, mais de 500 vezes a pressão atmosférica na superfície. Quando fizeram o laboratório, enfrentaram um desafio. Criaram um ambiente subterrâneo puro. Mantemos as fontes de poeira e contaminação no mínimo absoluto, graças ao esforço constante na limpeza. Na entrada, eles passam por um processo rigoroso de descontaminação para remover poeira, que pode arruinar os experimentos delicados. Isso envolve tirar tudo o que vestiu na mina, tomar um banho completo e colocar roupas limpas, que nunca foi usada fora da mina. Além da poeira, as pessoas espalham detritos próprios continuamente. 600 mil partículas da pele por hora. Uma centena de fios de cabelo por dia. E qualquer uma das opções pode comprometer o trabalho do laboratório. Uma vez dentro, os cientistas enfrentam mais triagem e limpeza. Até o esgoto do laboratório é limpo. Tratamos todos os resíduos do nosso próprio lavatório e água suja que vem dos chuveiros e da lavanderia. Bactérias especiais reduzem os resíduos organicamente e sem exalar cheiro ruim. E gostamos de pensar que temos a descarga de banheiro mais profunda do mundo. Um conforto que os exploradores subterrâneos no próximo nível da nossa viagem ao centro da Terra com certeza iriam gostar. Dentro da mãe de todas as cavernas, a 2,5 km no subsolo. Esses exploradores poloneses esperam ir além do que qualquer outro explorador já foi. Eles treinam para uma descida na J2, que faz parte dos 2,5 km de profundidade do sistema de cavernas Cheve, no México. O que nós procuramos é a caverna mais profunda do mundo. A erosão da água da chuva criou a J2. A descida envolve fissuras, desvios e câmaras alagadas. Passar por esse percurso subterrâneo não será fácil. Temos que continuamente treinar para conseguir isso. A descida de 2,5 km é tão profunda quanto a altura do Monte Santa Helena. Por isso, os exploradores precisam se equipar como montanhistas subterrâneos. Arnesses, cordas, grampos e capacetes. A caverna Kasprovianisnia, na Polônia, tem condições similares à J2. Só não é tão profunda. O treinamento da descida começa. Conforme a equipe desce, a frequência cardíaca sobe para 140 batimentos por minuto. Os exploradores geralmente queimam 6 mil calorias por dia, quase o dobro do normal diário. A gente tem que trazer muito alimento para a caverna. Na expedição verdadeira, cada explorador carregará mais de 27 kg de alimento para um acampamento até quase metade do caminho. Mesmo que seja cansativo carregar todo esse alimento para cá, porque estamos a pouco mais do que um quilômetro, é essencial. Porque a gente precisa encher a barriga. Os exploradores adoram entrar no subterrâneo. Quanto menor e mais apertado, melhor. Para mim é como um parquinho. É brincar com os amigos. Mas a verdadeira J2 não é um jardim de infância. Ela contém passagens tão apertadas que até os exploradores mais experientes achariam assustadoras. Eu sou pequena, então não costumo me sair mal em lugares apertados, mas não entro em lugares muito apertados. Eu acho que odiaria isso. Para passar pelas fissuras, os exploradores precisam reunir toda a experiência e habilidade. Porque se você escorregar apenas 20 centímetros, você pode ficar preso em uma fissura. O que poderia ser fatal, já que o resgate não conseguiria chegar tão longe. A descida continua. Os exploradores seguem a viagem. Você desce, desce e desce cada vez mais e mais. E você não pode pensar em subir, só em descer cada vez mais. O maior desafio da J2 é a água. A gruta leva a uma série de câmaras alagadas chamadas fossas. São três dias rastejando, pulando, escalando e descendo para chegar nesta passagem alagada, cheia de água. Onde você precisa usar o equipamento de mergulho e então o jogo começa. Se chover enquanto estiverem no subterrâneo, a equipe corre o risco de ficar presa. Na última expedição, a J2, duas equipes ficaram presas nessa caverna. Mas com o avanço do treinamento, uma volta para o México é uma perspectiva que ainda deseja. Nossa equipe era de seis pessoas, nós descobrimos a entrada, então sinto como se fosse nossa caverna. Há essa profundidade, há ar e água, mas não há luz do sol. Por isso, os exploradores não costumam encontrar muita vida. Então, cientistas que procuram pistas sobre a origem da vida na Terra, devem ir mais além. No fundo do mar. Aonde quer que vá, no fundo do oceano, vai encontrar água que carrega a vida microbiana. No litoral de Vancouver, na Colúmbia Britânica, o submergível Alvin faz o mergulho. Pensamos nos estudos como nossas missões da APOL. A Alvin é um mini submarino de águas profundas de 16 toneladas e 7 metros de comprimento. Ele leva uma equipe de três pessoas a 2,5 km de profundidade na busca por micróbios gerados no interior da Terra. Os micróbios não se parecem com nada na superfície. 75% no mínimo do conteúdo genético dessas vidas, nós não conseguimos reconhecer. É isso que o Alvin procura. Água quente saindo debaixo do leito do mar, que é rica em micróbios. Estamos começando a entender que eles existem, só não entendemos direito exatamente como. Essas aberturas podem atingir temperaturas de 400 graus Celsius. São resultado do movimento das placas tectônicas. O litoral de Vancouver fica sobre a placa Juan de la Fuca, uma das mais de 12 placas que estão em constante movimento. Quando as bordas das placas se afastam, criam fissuras gigantes no leito do oceano. A água é sugada, aquecida no subsolo e é então liberada por aberturas no fundo do oceano em um ciclo contínuo, trazendo os micróbios com ela. A equipe de Katrina não faz ideia de até onde existe vida dentro da crosta. Essa é uma das coisas mais surpreendentes. Não sabemos até onde há vida. Para descobrir, estão instalando sensores conhecidos como rolhas, em uma área de 3.240 quilômetros quadrados do leito do mar, duas vezes maior que o tamanho da cidade de Los Angeles. As rolhas de 2,5 metros são equipadas com monitores de pressão e temperatura. Foram colocadas em posição 460 metros abaixo do leito do mar, um total de 3.200 metros da superfície. O objetivo é rastrear o caminho da água quente dentro da crosta terrestre. Temos que entender o fluxo da água, quais os tipos de micróbios que existem lá. É só seguir a água que encontrarão micróbios. As riquezas minerais do planeta regem a maior parte da economia mundial. Quanto mais raro, mais os mineiros cavarão para encontrá-lo. Autona África do Sul Viajando a 16 metros por segundo, os mineiros levam uma hora para descer os 3.000 metros até o fundo da mina mais profunda do mundo. A missão. Achar ouro. O ouro é formado a partir da poeira cósmica. De um modo parecido com a prata, só que é mais raro. Menos de 200 toneladas foram extraídas desde o início dos registros históricos. A produção da taltona, de 12 toneladas e meia por ano, fornece metade da oferta mundial de ouro. Assim que o elevador abre, um sopro de vento quente recebe os mineiros. A essa profundidade, a temperatura ambiente é de 54 graus Celsius. Mais quente que um dia de verão no Vale da Morte. Um sistema de ar condicionado enorme abaixa para 28 graus. Ainda quente, mas suportável. Enquanto os 5.600 mineiros que trabalham aqui suam a camisa nas galerias e túneis, também precisam ficar de olho no teto. Nessa profundidade, qualquer tremor pode provocar um pequeno terremoto subterrâneo. A queda de rochas mata diversos trabalhadores todo ano. Na próxima parada da viagem ao centro da Terra, vamos três vezes mais fundo que os mineiros de taltona. Para o lugar mais profundo já alcançado por humanos. No Pacífico Ocidental, a 11 quilômetros subterrâneos, encontra-se a Depressão Challenger. Uma fissura de 69 quilômetros de largura no leito do oceano, que se estende por 2.530 quilômetros. A mesma distância de Nova Iorque é San Antônio, no Texas. E o perigo aqui não é o calor ou os tremores de terra. É a pressão. Em 23 de janeiro de 1960, o oceanógrafo suíço Jean Piccard e o comandante da marinha americana Don Walsh partiram em uma embarcação subaquática única para se tornarem os primeiros e até agora únicos humanos a verem o verdadeiro fundo do mar. Don Walsh revive a viagem histórica. Foi o único submersível que foi até a Depressão Challenger e por quase 50 anos ninguém mais voltou lá. E por uma boa razão. A pressão a 11 quilômetros de profundidade é esmagadora. 1.080 ATMs. Imagine o peso de 48 Boeing 747 em cima de um dedo. Para suportar esse peso incrível, Piccard projetou um submergível chamado Trieste. Com 15 metros de comprimento, 4 metros de diâmetro, ele pesava 51 toneladas. Quase o tamanho de um caminhão de lixo médio carregado. Para a proteção, a equipe ficou em uma esfera de aço de 2 metros de diâmetro de 16 toneladas. Não tinha espaço para as pernas. A gente tinha meio metro cúbico para duas pessoas. É quase o tamanho de uma geladeira doméstica. O que, levando em conta a água a 1 grau Celsius negativo, não parecia tão ruim assim. A temperatura dentro do casco era aproximadamente a de uma geladeira também. Para flutuar, o Trieste foi suspenso por uma boia, um tipo de balão submarino. Mas, ao contrário de balões que voam no céu, a equipe não conseguiu usar hélio. Então, decidiram usar outra coisa. Todos sabemos que o petróleo é mais leve que a água, então o Trieste usou gasolina. Foram necessários mais de 85 mil litros de gasolina para conseguirem flutuabilidade. O suficiente para encher 500 tanques de carro. Oito da manhã. Hora da ação. A descida começa. É um processo lento e cauteloso. O tamanho e o posicionamento das janelas da cabine do Trieste dificultam a visão. Esta é a janela de visão principal. É uma peça de acrílico de 18 centímetros de espessura. E tem uma portinhola do outro lado da esfera com uma janela menor. E tem uma janela no tubo de entrada. A 200 metros, o Trieste mergulhou na escuridão. Eles atingiram o limite de penetração da luz solar. Mas, a 910 metros, a natureza trouxe ajuda. A única coisa que iluminava o abismo era a bioluminescência dos animais e plânctus. Como se fossem vagalumes, eles carregavam a própria fonte de luz. Então, parecia neve caindo de cabeça para baixo. Depois de mais de uma hora, surgiu um problema. Houve um barulhão a 6 quilômetros. A 6 quilômetros submarinos, o Osh teve que verificar os equipamentos. Ouvimos o barulho, checamos todos os medidores internos e parecia tudo bem. Então, continuamos o mergulho. Mas, então, ele viu algo. Olhei pelo vidro da portinhola e vi uma rachadura, assim, na janela. A equipe estava a um passo da morte certa. Se o vidro interno tivesse rachado, teríamos morrido na hora, porque a pressão externa a 6 mil metros é de uns 680 TMs. Então, teria sido imediato. Talvez nem notássemos. Mas a janela resistiu e eles decidiram soldá-la. Depois de quase 5 horas, o Trieste finalmente se aproximou do fundo. O Osh viu algo inacreditável. Um pouco antes de pousar, nós vimos um linguado. Animais vertebrados não deveriam viver nessa profundidade. Mas eles não tiveram a chance de investigar mais fundo. Assim que pousamos, uma nuvem enorme de sedimento subiu e só baixou depois de 20 minutos. A lama do fundo do mar o cegou. Foi como estar numa tigela de leite. Eles não tiveram escolha. A gente não via nada. Não dava para tirar fotos e a lama não baixava. Decidimos voltar para a superfície. Para permitir que o Trieste fizesse a viagem de volta, o Osh controlou o peso soltando o lastro. A gente tinha dois barris de lastro, cheios de bola de aço. E no fundo do barril, tinha um eletroímã. Com o imã acionado, as bolas ficaram no barril. Desligamos a força elétrica e elas desceram. Ao apertar um botão, o Trieste começou a voltar para a superfície. E entrou para a história. 11 quilômetros é o limite para a exploração humana. Atravessamos mais de um terço da crosta terrestre. Pessoas saem de cena. Máquinas assumem. Todos os cientistas utilizam ferramentas para ajudá-los a explorar lugares que não podem ir. Telescópios, microscópios. Mas geólogos enfrentam um problema diferente. O engraçado é que eu não posso dizer o que existe a 30 centímetros abaixo do chão que pisamos, porque não consigo ver através da rocha. A solução parece óbvia. Perfurar a rocha e olhar. Mas é uma abordagem repleta de problemas. Península de Kola, noroeste da Rússia, 1989. Em um ponto castigado pelo vento na fronteira com o Círculo Polar Ártico, cientistas embarcam em um plano ambicioso. Com despesas enormes, um buraco incrivelmente fundo foi perfurado para alcançar o limite entre a crosta terrestre e o manto. São 35 quilômetros subterrâneos. Para reduzir o atrito, usaram um método de perfuração novo. Ao invés de toda a cabeça de escavação, somente a broca foi inserida, bastante lubrificada com lama e óleo. A seis quilômetros, a perfuração descobriu fósseis de plâncton de 18 milhões de anos em um estado de conservação impressionante. A 11 quilômetros, encontraram rocha de 4,4 bilhões de anos. Zircão, o mineral mais antigo do planeta. Mas com o aumento da temperatura a cada metro, nos 12 quilômetros, ela chegou a 300 graus Celsius. A perfuração parou de repente. A temperatura aumenta muito rápido conforme avança para o interior do planeta. Com a profundidade dos buracos, a broca de metal não aguenta e então começa a se derreter. Pelos próximos 14 anos, houve tentativas de retomar a perfuração, mas todas fracassaram. Não temos equipamentos nem materiais que suportem a temperatura e pressão que existem a dezenas de quilômetros subterrâneos. O poço superprofundo foi abandonado em 2003. Então, se não conseguem perfurar, o que os geólogos fazem? Usam os ouvidos. Não vemos o que há dentro do planeta. Ouvimos o que há dentro do planeta. Sismógrafos, como são conhecidos, são leitores que monitoram os sons dos movimentos das rochas no subsolo. Eles literalmente ouvem os terremotos. Há terremotos de magnitude 6 ou maior a cada três dias em média. E isso faz o mundo se modelar. As vibrações mudam de acordo com a densidade da rocha. Dados que geólogos podem ler. Conseguimos fazer imagens tridimensionais do que forma o planeta inteiro, monitorando milhares de terremotos com milhares de sismógrafos durante muitos anos. Pessoas ao redor do mundo dependem dos recursos sob nossos pés. A próxima parada é em nossa jornada ao centro da Terra. O campo de petróleo mais profundo dos Estados Unidos, 11 quilômetros abaixo do Golfo do México. Há mais de 6 mil plataformas de petróleo no litoral do Texas e Louisiana, com capacidade de suprir 25% do petróleo dos Estados Unidos. Mas não é fácil de obter. É preciso atravessar um quilômetro e meio de mar e depois mais nove e meio de pedra. Como fica mais difícil de achar petróleo e gás, avançamos mais e mais para águas fundas e fazemos buracos mais profundos. A perfuração em águas profundas está passando por uma revolução nos litorais do Egito, África Ocidental, Brasil e no Golfo. É maravilhoso termos a tecnologia para avançar tão profundamente. Mas a tecnologia tem suas limitações. Na primavera de 2010, uma plataforma chamada Deepwater Horizon perfurava um poço relativamente raso a 7 quilômetros no campo de Macondo, cerca de 80 quilômetros da costa da Louisiana. 20 de abril, 22 horas. A plataforma foi abalada por uma explosão. A bola de fogo foi vista a 56 quilômetros de distância. 11 funcionários morreram, 17 ficaram feridos. Um quilômetro e meio abaixo, no leito do oceano, a ruptura do poço liberou até 60 barris de petróleo por dia. Um barril tem 180 litros. Foi como jogar 450 caminhões-tanque no mar. O vazamento totalizou quase 5 milhões de barris. Foi o pior desastre de petróleo nos Estados Unidos. Então, o que deu errado? A Deepwater Horizon já tinha perfurado 11 quilômetros no fundo do campo de petróleo do Golfo no outono anterior, em um local diferente. Em comparação, perfurar em Macondo seria fácil. Mas as aparências podem enganar. O Golfo é um dos lugares mais difíceis de perfurar. O relevo costeiro cai em mais de um quilômetro e meio de cumes, íngremes e vales, com desfiladeiros e vulcões ativos de até 150 metros. A geologia é bem complicada. O petróleo sob o leito irregular do fundo do mar está abaixo de uma camada de rocha de 35 milhões de anos. Com 245 metros de espessura, preso sob uma pressão enorme, mais de 1.100 vezes a da superfície. E tem também o peso das rochas, sobrepostas, pressionando, que faz a pressão do fundo do poço aumentar incrivelmente. Além da pressão, os perfuradores de petróleo podem encontrar perigosos bolsões de gás metano congelado, conhecido como hidrato. Se acidentalmente perfurar, isso pode ser um problema. Aquecido pelo atrito da broca, o metano explode o poço, liberando uma quantidade enorme de petróleo. Muitos pesquisadores associam a tragédia do Deepwater Horizon a um bolsão de metano congelado. A tecnologia de escaneamento convencional nem sempre pode detectá-los. E isso é um desafio para a exploração do petróleo. E ninguém sabe a quantidade existente, porque é muito difícil conseguir uma imagem sísmica. Agora, os exploradores estão usando uma nova geração de sensores de fundo do mar para ajudá-los a detectar o gás congelado antes de se tornar uma ameaça. Literalmente, nós o descemos pela lateral do navio e ele afunda até o leito do oceano, usando uma âncora de concreto pesada, e fica lá por vários dias ou até vários meses. Ao contrário do sismógrafo padrão, este sensor não mede as ondas sonoras geradas pelo movimento tectônico da Terra. Ao invés disso, detecta eletricidade. Medimos as propriedades eletromagnéticas do leito do mar, a condutividade elétrica. A eletricidade vem do campo magnético da Terra. Quando encontra a radiação do Sol na atmosfera superior, gera uma corrente mundial dentro da crosta, que alcança o núcleo externo da Terra. A corrente passa por diferentes rochas, dependendo da facilidade com que conduzem ou resistem à eletricidade. Ao medir essa corrente, os sensores fornecem uma imagem mais detalhada do que há na rocha, fazendo a distinção entre um bom condutor, como a água, e um mau condutor, como o petróleo. O que é bom, porque gastar 100 milhões de dólares perfurando um poço de água salgada é perda de tempo. Como o petróleo, o hidrato de metano também tem baixa condutividade. Mas existe a pouca profundidade abaixo do leito do mar. Para encontrá-lo, é preciso dar um choque na Terra. E é isso que esse instrumento, que está na minha frente, vai fazer. Eles o chamam de SUSI, da sigla em inglês para Instrumento Aquático de Energia Elétrica. Ele usa uma fonte de 2 mil volts com corrente de até 500 amperes. Um mini raio, 5 milhões de vezes mais forte que a dose necessária para matar um ser humano. Nós descemos com um cabo de reboque atrás dos navios de pesquisa, muito próximo do leito do mar. Alimentamos com energia e ele gera uma corrente elétrica que é injetada na água por uma antena. E então, eles medem o resultado. Uma leitura superficial que mostra uma rocha resistente à eletricidade pode significar que ela contém bolsões de hidrato. Só o tempo poderá dizer se o escaneamento eletromagnético ajudará a reduzir os riscos de explosões em campos de petróleo submersos. Enquanto isso, a técnica está sendo cada vez mais usada por cientistas. É como examinar uma panela de sopa fervendo e ver tudo o que está acontecendo. E revela muitas coisas sobre o movimento das rochas no interior da Terra. Com as imagens de alta resolução dos sismógrafos, podemos perceber pequenos detalhes do que acontece no interior do planeta. Coisa que realmente não era possível há 10 ou 20 anos. Estamos quase na metade do caminho pela cruz. Cerca de 5 quilômetros mais fundo do que qualquer ser humano já foi. Não é um lugar muito agradável. Aqui a temperatura da rocha é de 480 graus. Quente o bastante para derreter vidro. A pressão é de 1500 atms. E estamos à procura de terremotos. Um terremoto de magnitude 7 balançou a cidade. O choque principal durou apenas 10 segundos. Mas os tremores continuaram por duas semanas. Nessa parte. Aqui, ó. No final, 230 mil mortos. Quase 300 mil edifícios destruídos. E 2 milhões de desabrigados. Terremotos tem o potencial para ser o tipo de desastre natural que é o mais catastrófico. No Haiti, a linha de falha que causou essa devastação tinha apenas 64 quilômetros de comprimento e se moveu 2 metros. Ainda assim, os tremores desencadearam forças inimagináveis. Existe muita energia armazenada na Terra quando a onda vem até a superfície. O choque ondulou no solo como um cobertor, em ondas de até 4 metros de altura. Quando atingiu a superfície, a onda se concentrou, refletiu e então voltou. Portanto, a intensidade da onda nesse local deve ter sido o dobro. Esse é o Centro de Pesquisa em Terremotos da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Aqui, cientistas trabalham destruindo coisas. Esses são alguns modelos de teste de colunas de canto e pode ver que estão bastante danificadas. Essas pilhas de entulho são restos de testes de laboratório. O fruto do trabalho científico para criar o edifício perfeito, a prova de terremotos. Cientistas descobriram que se um terremoto acontece uma vez, ele se repetirá no mesmo local. Não é uma questão de ser, mas de quando. Simulação. Na Califórnia, infelizmente, temos terremotos com bastante frequência e por isso nós queremos estar preparados para o próximo. As opções são se mudar ou se proteger. Simulação. Nós temos que nos preparar para os terremotos com projetos melhores. Durante um terremoto, o movimento mais perigoso não é para cima e para baixo, mas de um lado para o outro. Aqui, ó, nessa parte. Este engenheiro trabalha em um projeto para deixar as paredes mais resistentes aos movimentos laterais mortais que derrubam edifícios. Criamos um tipo de conexão aqui, então ela faz a transferência da carga lateral. Esses painéis são ligados por chapas de aço que recebem atenção. As placas podem quebrar sem que a parede desabe. Os painéis são uma mistura de concreto e fibras de aço para os tornarem mais flexíveis e menos quebradiços. Foram projetados para serem danificados. A equipe de Berkeley usa uma variedade de equipamentos para superter novos projetos a lentos processos de destruição. Este enorme bloco de concreto tem oito metros de comprimento e sete e meio de altura. Pesa trezentas toneladas. Há muita energia latente presa em toda essa estrutura. Quando esses quatro cilindros hidráulicos empurram o bloco, eles transferem a energia para as estruturas em teste. Nesse caso, as estruturas são as colunas e vigas semelhantes à de um arranha-céu. Ninguém sabe qual será o resultado. É a primeira vez que testamos algo desse tipo. O objetivo é levar tudo ao limite. O edifício é empurrado em uma direção e as vigas são giradas contra as colunas. O aço curvou, mas a estrutura sobreviveu. Um começo promissor para esse projeto. Mas a única maneira de ter certeza que a estrutura se manterá durante um terremoto é fazer um acontecer. Essa é uma mesa vibratória. A mesa vibratória nos dá a possibilidade de provocarmos um terremoto. Como o nome sugere, as mesas vibratórias atingem réplicas de prédios com tremores em escala real. Assim, nós podemos simular seis tipos de movimento. A mesa pode balançar para frente e para trás, inclinar e para cima e para baixo e para os lados, para representar o que aconteceria em um terremoto. O objetivo não é analisar por que os prédios caem, mas por que continuam em pé. Uma das coisas que queremos ser capazes de fazer é prever quando uma estrutura desabará completamente ou desabará parcialmente. Os terremotos já mataram milhões, mas o movimento tectônico que os causam também faz parte do ciclo mundial, que é crucial para a saúde do planeta Terra. A vida humana não teria se desenvolvido sem as placas tectônicas. As placas tectônicas criam terras e sem elas a superfície seria um imenso oceano. Nem existiriam animais terrestres. O ciclo da criação de terras praticamente deixa o planeta de cabeça para baixo. Isto é um homonoide, um fóssil do que viveu no fundo do leito do oceano. O que é notável nesta pedra é que apareceu na base do Monte Everest. E as forças envolvidas devem ter sido enormes e incríveis para trazer este pequeno homonoide do fundo do mar até um local bem alto do planeta. E a fonte dessas forças estão mais abaixo das placas tectônicas. É a próxima parada da nossa jornada ao centro. 35 quilômetros abaixo está o manto. Uma vasta região com 2.900 quilômetros de profundidade que compreende 70% da massa do planeta. Aqui, a corrida para ver quem provoca mais mudanças nas rochas é entre a temperatura e a pressão. A 56 quilômetros, a pressão é 16.500 vezes maior que a da superfície. Mais do que um humano aguentaria. Essa câmara de alta pressão ilustra o impacto que isso teria no corpo humano desprotegido. Logo, ficaria impossível de respirar, com os pulmões contraídos e a implosão das costelas. Com mais 3 quilômetros a 59 de profundidade, a pressão reduziria nossos ossos a pó. Mas a temperatura também sobe, graças à liberação de energia radioativa do manto. O calor de 980 graus é capaz de amaciar as rochas. Elas começam a se transformar em magma. Magma é o que acontece quando a rocha atinge a temperatura de fusão e vai do estado sólido para o líquido. Ela pode atravessar grandes distâncias de terreno quando é expelida para a superfície da terra. Enquanto percorre a superfície, o magma se mistura com uma série de substâncias que o tornam ainda mais volátil. Magma é a combinação fascinante de rocha derretida e gases dissolvidos, como água e dióxido de carbono. Logo abaixo da superfície, o magma se acumula em lacunas e vácuos nas rochas, que os cientistas chamam de câmaras. A câmara mais profunda detectada até hoje fica 33 quilômetros abaixo de Oahu, Havaí. A maioria tem menos de 10 quilômetros. As câmaras lentamente se enchem de magma. Com o aumento da pressão no subterrâneo, o magma é forçado em direção à superfície. Uma hora o ponto de ruptura é atingido. O resultado? Erupção vulcânica. Uma das imagens mais poderosas do interior da Terra é dos poucos lugares onde o interior vem para a superfície, como no vulcão. 500 milhões de pessoas no mundo vivem bem perto de um vulcão. Uma única erupção pode ser catastrófica. Vulcões podem subir bem depressa. E em alguns casos, levaram dezenas de milhões de anos para serem criados. Acontecem sem aviso, chegam a 530 graus e é quase impossível de serem parados. Abril de 2010. O vulcão Eiffel entra em erupção na Islândia. Liberou 99 milhões de metros cúbicos de cinzas. O bastante para encher 40 mil piscinas olímpicas. Uma nuvem de cinzas de 9 quilômetros foi para o ar. Espalhou-se por mais de 1 milhão e 800 mil quilômetros quadrados. Maior que a área do Alasca. A erupção provocou uma paralisação de seis dias dos aviões em todo o hemisfério norte e segurou mais de um milhão de passageiros por dia. Os serviços voltaram ao normal depois de um mês. Estamos chegando ao núcleo externo em nossa jornada ao centro da Terra. Uma zona de 2.100 quilômetros de ferro derretido, impressada entre o manto e o núcleo interno sólido. Para chegar aqui, passamos por água e rocha. Combatemos temperatura e pressão. E revelamos os segredos subterrâneos que moldam nossas vidas. Mas o mistério permanece. O que faz a Terra ser magnética? O campo magnético da Terra se estende por 72 mil quilômetros no espaço. Ele protege o planeta da força total da radiação solar. Um único brilho solar de duas horas libera 10 bilhões de toneladas de partículas radioativas. Energia suficiente para abastecer os Estados Unidos por 10 mil anos ou evaporar nossa atmosfera. Sem o campo magnético para bloqueá-las, as partículas solares acabariam com a vida na Terra. Precisamos do campo magnético da Terra por causa da força intensa do nosso Sol. O campo se origina do núcleo externo rico em ferro. A próxima parada da nossa jornada. 2.900 quilômetros subterrâneos. A temperatura aqui é de 4.420 graus. Quente o suficiente para vencer a rigidez e derreter o ferro. Quando o ferro se desloca, de alguma maneira, gera eletricidade. Cientistas a chamam de efeito dínamo. O efeito dínamo se refere à produção de campos magnéticos por movimento. Mas como a movimentação de ferro fundido abaixo da superfície gera um campo magnético, é um dos grandes mistérios da Terra. Não sabemos realmente como essa turbulência na movimentação de metal líquido dá origem ao dínamo. São apenas movimentos aleatórios. Essa esfera gigante pode fornecer respostas. É um modelo mecânico da Terra. Parte de um experimento da Universidade de Maryland, que tenta descobrir por que a Terra é magnética. A esfera tem 9 metros de diâmetro, pesa 23 toneladas e tem rotação de até 130 quilômetros por hora. Nós tentamos conseguir a velocidade verdadeira e, assim, tentar imitar as condições de um planeta. O núcleo externo é feito principalmente do mesmo material da esfera. Ferro, um bom condutor elétrico. O núcleo interno é magneticamente fraco. Ninguém sabe por quê. Mas, como um dínamo gigante, o movimento em torno dele cria um campo magnético. Claro que Lathrop não pode reproduzir as condições reais do núcleo externo. Não podemos chegar ao centro, então não dá para ver como acontece diretamente. Mas ele acredita que pode chegar perto. Para obter os resultados, ele precisa encher a esfera com 3.217 litros de um líquido. Até agora, só usou água. Mas planeja usar sódio líquido fervente. O sódio é inflamável. Temos que ser bem cuidadosos com os riscos de incêndio. Mas, além do ferro fundido, é o único material que pode fazer o trabalho. O sódio tem a vantagem de fundir a uma temperatura relativamente baixa e é um excelente condutor comparado ao ferro líquido. A esfera é o mais novo de uma série de experimentos. Começamos a construir experimentos do tamanho da mão, depois de uma bola de basquete, depois, sei lá, bolas de ginástica. Esse foi o maior até hoje. Mas, até agora, assim como o campo magnético da Terra, o resultado do experimento ainda é uma incógnita. Nenhum dos experimentos anteriores geraram o próprio campo magnético, mas temos todos os ingredientes necessários para conseguir o dinâmico. Quase 6.500 quilômetros subterrâneos chegamos ao final da nossa jornada, o núcleo da Terra. Uma massa de ferro com 2.400 quilômetros de diâmetro, com uma área de superfície um pouco maior que a América do Sul. A temperatura aqui é igual à da superfície do Sol. Mas o peso de todo o planeta apoiado nele mantém o ferro rígido. A pressão é muito intensa. É mais que 3 milhões e meio de vezes maior que na superfície. A mesma convicção que ajuda a gerar magnetismo, também empurra o calor para a superfície, no processo de resfriamento do núcleo. Quando a temperatura cai, o núcleo solidifica lentamente. Um dia, não haverá mais rocha derretida para criar o campo magnético. Mas o Sol já terá se extinguido, acabando com a Terra antes desse dia chegar. Enquanto isso, o calor do núcleo ajuda a impulsionar o lento ciclo do mantra, que renova a superfície, alimenta a química de nossa riqueza mineral e gera o campo magnético que nos protege do universo hostil. As chances de se encontrar outro planeta como a Terra são realmente mínimas. Descemos quase 6.500 quilômetros para o fim da nossa jornada. Vimos túneis que atravessam montanhas e minas do tamanho de cidades. Passamos por fogo e inundação, terremotos, vulcões, pressão esmagadora. E descobrimos o segredo mais profundo da Terra. É o que acontece no subterrâneo que mantém o planeta vivo. E quando encontra a umidade, a viagem acaba. Até o final da raiz, a profundidade é 120 metros. Estamos vendo as raízes mais profundas do mundo. Nesse momento tem água aqui. Tem água sendo bombada abaixo da minha mão até a... O caminho todo até a superfície. Depois dos mamíferos subterrâneos, túneis artificiais e da raiz mais profunda, entramos na área dos minerais. As rochas são feitas de minerais. A humanidade extrai as riquezas minerais da Terra há mais de 40 mil anos. Mas o que fazer com uma mina que atingiu o fim da vida útil? Algo bem inesperado. É o que a próxima parada dessa viagem revela. Sala Suécia. 150 metros de profundidade. Desde 2006, uma antiga mina de prata é o local da suíte de hotel mais procurada do mundo. Apesar de decorada com prata e com uma sala de jantar exclusiva, o banheiro mais próximo fica na superfície. E a temperatura ambiente é de 4 graus. A mina de prata, que hoje abriga um quarto, foi fechada em 1908. Durante 400 anos, os mineiros cavaram 40 mil toneladas de rocha, principalmente com as mãos. No século XVI, essa era a mina mais importante da Suécia. Hoje, o legado dos mineiros é visto nos túneis e cavernas que se estendem na escuridão por 20 quilômetros. O grande interesse turístico pela mina deu a ideia da suíte de hotel. As pessoas vêm aqui só para ter uma ideia do passado. A prata existe há 4,6 bilhões, desde a origem do sistema solar. Foi formada a partir de partículas minerais lançadas no espaço pela explosão de estrelas. Capturadas no turbilhão de poeira dos planetas embrionários. Fundidas em pepitas puras pelo calor e água do subsolo. Hoje, a prata é extraída na Austrália, China, Europa e nas Américas, somando 20 mil toneladas por ano. Em sala, a água que ajudava a criar a prata da mina, ainda está lá. Metade da mina é cheia de água. Enquanto a mina funcionava, bombas levavam a água para ser filtrada. Mas isso acabou. Essa mina inundada contém cerca de 5 milhões de litros, o suficiente para encher 25 mil banheiras. Marco e Tátia Hanistow alugaram a suíte de hotel subterrânea para comemorar o 15º aniversário de casamento. Tá certo? A ideia foi dela. Perfeito. Bom, eu queria fazer uma grande surpresa para ele. E alguma coisa especial. Vamos lá? O elevador leva 4 minutos e meio, avançando 60 centímetros por segundo, para chegar na suíte de 150 metros abaixo. Marco está com dúvidas. Eu estou nervoso. Ficar embaixo da terra, sozinho. Não, quase sozinho. Eu vou. Olha só, o casal chegou ao seu destino. Uau! Ah, isso é maravilhoso. Quando o casal senta para jantar, Marco ainda está um pouco apreensivo. Maravilha, agora só tenho que ter coragem para dormir. Mas no fim, ele consegue passar a noite. Uma noite inesquecível. A água subterrânea é o maior agente para mudanças no subsolo. Ela não só reage quimicamente com os minerais para criar metais como a prata, mas também pode literalmente derreter a rocha. Cidade da Guatemala, 2010. Um estrondo repentino. Queda de alvenaria. Quando a poeira baixou, a única coisa que restou foi um buraco enorme. Com 30 metros de profundidade e 20 metros de largura, um quarteirão inteiro desapareceu. A cidade da Guatemala é construída sobre calcário poroso. O fluxo de água subterrâneo dissolveu a rocha, deixando somente uma camada superficial frágil, que poderia ceder a qualquer momento. Inacreditavelmente, o desabamento tirou apenas uma vida. Mas já é o segundo grande buraco na cidade em três anos. As dolinas, como são chamados, são assustadoras e às vezes mortais. Mas alguns podem fornecer muitos dados científicos. A próxima parada em nossa viagem subterrânea também é na América Latina, a 335 metros. Em 2006, a NASA enviou uma equipe para estudar os micróbios internos. O primeiro passo foi descobrir o formato do interior da dolina. Não sabíamos o tamanho e nem a profundidade. Era tudo uma grande incógnita. Então trouxeram uma nova tecnologia. Um robô em formato de ovo projetado para ir aonde outras sondas não conseguiam. Eles o apelidaram de Depth-X. Ele tem propulsores em todas as direções, então pode ir para todos os lados. Ele consegue girar e fazer qualquer movimento necessário para encontrar o caminho num ambiente tridimensional. O Depth-X tem 2 metros de largura e 1,5 de altura, quase do tamanho de um quadriciclo. O que o torna especial é que não usa controle remoto. Ele se dirige sozinho. Assim que some da superfície, fica completamente por conta própria. E nesse período, então, ele precisa tomar as decisões sozinho. Para enxergar o robô depende do sonar, uma tecnologia desenvolvida no início do século XX para emitir ondas sonoras potentes pelas paredes e o chão da dolina. Como um morcego voando em uma caverna escura, o robô cria um mapa em 3D, atualizado e contínuo em sua memória. A habilidade do Depth-X em pensar por conta própria foi algo pioneiro na engenharia robótica. Para poder mapear, para coletar uma amostra ou voltar para a superfície, são escolhas que dependem somente dele. Depois de 50 mergulhos, o Depth-X conhecia cada centímetro do lugar. As pessoas se perdem em grutas e não sabem se estão na segunda ou terceira interseção. Um robô como o Depth-X faz um bom trabalho para distinguir dessas situações confusas e, em alguns casos, faz melhor que as pessoas. Em pouco tempo, os segredos de Zacaton foram desvendados. Sabemos que é quente. Talvez existam um aquíferos termais alimentando o Zacaton. Mas a maior surpresa foi a descoberta de mais de 100 tipos de bactérias. Incluindo seis novas espécies de micróbios, chamados de arqueia, que têm um estilo de vida estranho, à custa de enxofre. Uma das arqueias tinha enxofre dentro do organismo, então estava metabolizando o enxofre da água e usando como fonte de energia. A descoberta confirma que a vida não precisa das mesmas condições da Terra para se desenvolver. Um dia, um descendente do Depth-X pode acabar fazendo uma viagem pelo espaço. Veremos esses exploradores avançando, indo para lugares que as pessoas não podem ir. Em lugares como a lua de Júpiter, Europa, na busca por uma forma de vida similar em outro mundo. Há muitas dolinas na América Latina, principalmente no México. Só na província de Yucatán, há mais de 3 mil delas. Algumas contêm água, outras não. Mas nenhuma delas pode ser comparada à nossa próxima parada da viagem. O poço vertical mais profundo do mundo, a Caverna das Andorinhas. Para alguns paraquedistas, essa gruta representa um desafio único. Você vai para a beirada e olha para baixo. E quando você pula, sente a corrente de ar. 430 metros de profundidade. 40 metros de diâmetro no topo, que se abre para 2 hectares no fundo. O poço tem as mesmas dimensões do Empire State. A Caverna das Andorinhas recebe esse nome por causa das aves que fazem ninhos em suas paredes superiores. Milhões delas saem ao amanhecer e voltam ao anoitecer. Mas o que é fácil para os pássaros, é difícil para um paraquedas. A posição e a noção de tempo são tudo. No subterrâneo, os paraquedistas correm o risco de ficar desorientados. Quando salta para o subterrâneo, as paredes te cercam. Vai encarar uma parede o tempo todo. O paraquedista tem 6 segundos e meio para puxar a corda. Se demorar mais, não haverá tempo do paraquedas abrir. A queda é de 37 metros por segundo. Acertar o chão nessa velocidade é como bater o carro contra uma parede de tijolos a 130 quilômetros por hora. Mas e para voltar à superfície? Nós prendemos em uma corda de resgate amarrada a uma manivela e podemos subir dois paraquedistas em 10 minutos. Daí repetimos tudo. Seguindo em direção ao centro da Terra, estamos em busca de minerais. Nossa próxima parada. A maior mina de sal do mundo em Ontário, Canadá. A mina Sifton. A 550 metros. O sal é uma espécie de rocha composta de sódio e cloro. É tudo o que restou do oceano que uma vez cobriu a Terra. Por causa das mudanças climáticas, ele evaporou. Um adulto normal precisa consumir uma colher de chá por dia ou corre o risco de ficar doente, em coma e até morrer. Então, não é surpresa que as primeiras minas de sal tiveram início há mais de 14 mil anos, onde hoje é a Áustria. Em todo o mundo, mineiros extraem 260 milhões de toneladas por ano. As maiores jazidas estão na China, Rússia e Canadá. A mina Sifton foi aberta em 1959 e fica a 530 metros abaixo da cidade de Goderich, em Ontário. E se estende por baixo do lago Huron. A maioria das minas consiste em túneis pequenos sustentados por vigas e pilares, chamados de escoras. Sifton parece mais uma cidade subterrânea. Suas vastas cavernas cobrem mais de 7 quilômetros quadrados, quase o tamanho do centro de Manhattan. Tem até suas próprias lojas e escritórios. O teto baixo diz aos mineiros que estão próximos do alvo, onde estas serras enormes entram em ação. Nós escavamos túneis com 4 metros de altura e 20 de comprimento. As lâminas de 3 metros cortam as rochas enquanto giram 1.500 vezes por minuto. O ar fica denso com a poeira. O barulho é ensurdecedor. Mas está prestes a aumentar ainda mais. Eles vão perfurar e explodiremos o local de 18 metros de largura por 18 de altura. São cavernas enormes. Caminhões gigantes levam as rochas cortadas de volta para a mina e colocam nas mandíbulas de um triturador faminto. Os caminhões descarregam 10 vezes por hora. O tempo todo. 7 dias por semana. Nos 4 minutos em que esse monstro é carregado, lascas de 250 quilos são reduzidas a pedras menores. Esteiras levam o sal para o silo regulador. É um tanque enorme que coloca o sal dentro dos baldes que sobem e descem e mandamos o sal para cima. Mas esse grande silo é uma vantagem enorme para nós. Com o silo regulador, todo o processo pode ser feito no subterrâneo. Estamos falando de uma taxa de 24 a 26 mil toneladas ensadas por dia e temos capacidade para mais que isso. Todo dia essa mina produz sal suficiente para a metade da população mundial. E a SIFTU acredita que pode manter a produção por mais 250 anos. Nossa próxima história nos leva a 180 metros abaixo da mina SIFTU. Uma outra mina de sal em Sonderhausen, Alemanha. Essa mina recebe um evento atlético diferente. A maratona mais profunda do mundo. Corrida subterrânea. Esse pessoal é louco. Correr uma maratona subterrânea é uma experiência muito diferente de correr na superfície. A gente não se sente livre. Na floresta sente o vento e todo o resto, mas no subterrâneo não. As condições são extremas. Veja a temperatura, por exemplo. A cada 18 metros abaixo da crosta, a temperatura aumenta meio grau. O motivo disso vem de 4,6 bilhões de anos, a origem da Terra. A mistura de gases e partículas em excedo por trás de alguns dos maiores túneis do mundo, como o túnel base de São Gotardo, que liga a Suíça e a Itália através da cordilheira mais alta da Europa, os Alpes. Em seu lugar mais profundo, o túnel está a 2,5 quilômetros abaixo dos picos da cordilheira. Com 58 quilômetros, é o túnel ferroviário mais comprido do mundo. A construção começou em 1996. Foram utilizadas quatro tuneladoras que perfuraram dois túneis paralelos, simultaneamente dos dois lados, através de 24 milhões de toneladas de rocha. Demorou 14 anos, mas, em outubro de 2010, o projeto foi finalizado. Antes, os caminhões levavam quatro horas para chegar de Zurich, na Suíça, até Milão, na Itália. O túnel diminuiu o tempo de viagem em 90 minutos. O leito de rocha pode ser um empecilho para os engenheiros, que precisam atravessá-lo para construir um túnel, mas esse mesmo leito é necessário para a base dos edifícios mais altos do mundo. Nova York, cidade dos arranha-céus mais antigos e famosos do mundo. Para manter esses prédios monstruosos em pé, engenheiros ancoraram as fundações no leito de rocha, montaram uma plataforma e construíram por cima. Na verdade, o horizonte de Manhattan espelha o leito de rocha abaixo. O método de ancoragem sustenta diversos arranha-céus, incluindo o prédio mais alto do mundo. O Burj Khalifa, em Dubai, tem 823 metros de altura, com uma fundação de 50 metros de profundidade. Mas um arranha-céu pode ser construído onde não há um leito de rocha? É um desafio que os engenheiros enfrentam na próxima parada de nossa viagem. 115 metros no subsolo, embaixo de um dos edifícios mais altos do mundo. O Petronas Towers, em Kuala Lumpur, Malásia. Incrivelmente, essas imensas torres de concreto e vidro não ficam no leito de rocha, mas sim na areia. Nunca construa casas da areia. Bom, provamos que casas podem ser feitas da areia com as técnicas de engenharia certas. A construção começou em 1996. Os dois edifícios foram projetados com 88 andares, 460 metros de altura. Cada um pesaria em torno de 300 mil toneladas. No começo, a ideia era colocar as fundações em leito de rocha. Mas análises revelaram que a rocha, abaixo do local de construção, se curvava acentuadamente para baixo, como um penhasco subterrâneo de quase 185 metros. Se continuassem, as torres ficariam metade sobre o topo do penhasco e metade fora. Um convite para o desastre. Se mantivéssemos a posição original, não haveria a torre, a torre desabaria. O local da construção estava em uma área confinada do centro. Não havia espaço para construir as duas torres inteiramente no leito de rocha. Então, decidiram erguer toda a construção fora do leito de rocha. Mas isso significava fazer as fundações em uma camada de areia, através do solo macio. As fundações seriam mantidas no lugar pelo atrito, a mesma força que mantém um prego na madeira. Um prego é colocado num pedaço de madeira, da mesma forma que os pilares em atrito estão colocados em toda essa zona de terra, abaixo dessa torre. A equipe de construção teve trabalho. Foram colocados 104 pilares sob cada torre, com 3 metros de distância entre eles. Praticamente uma floresta de concreto e aço. Alguns pilares têm 115 metros de profundidade. Em 2011, são as fundações mais profundas de qualquer prédio do mundo. A engenharia subterrânea alcançou o impossível. Duas torres de 460 metros, construídas sobre areia. Os engenheiros usam a geologia há tempos para guiá-los em seu trabalho. Mas a geologia pode ser imprevisível. O próprio termo leito de rocha remete a algo resistente, mas não é sempre assim. Um leito de rocha pode ser bastante antigo. Essa rocha tem 1,6 bilhão de anos. Mas também é bastante vulnerável a um elemento simples. A chuva. Caindo no leito de rocha durante bilhões de anos, a chuva causa deformações e rachaduras. Essas fraturas podem ser enormes. Aqui está uma que se estende por todo o comprimento dela. A água acaba formando cavernas, de onde pode passar para grandes lagos e rios subterrâneos. Mais profundamente encharca a rocha como uma esponja. Na verdade, também deve ter de 5 a 10 oceanos de água dentro das rochas da Terra. 99% da água doce do mundo encontra-se no subsolo. As maiores reservas estão na China, Rússia, África e Estados Unidos. O aquífero Ogallala é o maior dos Estados Unidos. Estende-se do Nebraska ao Texas, cobre 450 quilômetros quadrados, uma área do tamanho da Suécia. E chega a 150 metros de profundidade. Mas em muitos lugares do mundo, a água subterrânea está secando. Isso significa que pessoas, animais e plantas precisam ir mais fundo para conseguir o que resta. A próxima parada em nossa viagem subterrânea, a raiz mais profunda do mundo. 120 metros. Um Pumalanga, África do Sul. Em uma encosta, sobre as cavernas Eco, fica um bosque de figueiras de 150 anos. Elas sobreviveram a um duplo desafio. Crescer em rochas e sem nenhuma fonte de água aparente. Quando olha isso, parece que saiu do Senhor dos Anéis. Raízes e rochas normalmente não se misturam. Árvores geralmente crescem em solo fértil. Mas o clima aqui é árido. Não há chuva durante metade do ano. As figueiras precisam de 23 litros de água por dia para sobreviver. E até quebram rochas para conseguir. As raízes são geneticamente programadas para saber que a água se encontra abaixo delas. A ponta da raiz libera um tipo de lubrificante chamado mucilagem para suavizar a passagem da raiz. Conforme cresce, a raiz procura rachaduras e pontos fracos nas rochas. Figueiras contam com uma única raiz mestra para encontrar água. Essa vai bem fundo. A pergunta é, quanto? Bom, lá vamos nós, descendo para as profundezas da terra. Quanto mais fundo, mais difícil, não é? Não é maravilhoso o que a mãe natureza faz? É. Só para procurar água? Puxa, essa raiz está meio esquiva. Tomara que a gente encontre alguma coisa mais na frente. Finalmente, Burroughs vê algo. Nossa, finalmente. A 37 metros de profundidade está o primeiro sinal de uma raiz de figueira. Demora 70 anos para a raiz chegar nessa provocação. Os humanos mapearam cada canto do globo. Exploramos selvas e desertos. Zero. Estudamos o espaço, mas avançamos apenas 11 quilômetros abaixo da superfície da terra. Apenas um quinhentos avos do caminho até o núcleo. Agora, estamos prestes a ir mais fundo. Faremos uma viagem ao coração do planeta em busca da última fronteira. Onde árvores abrem caminho pelas rochas à procura de água. Onde formas estranhas de vida habitam lugares mortos. Arranha-céus são construídos sobre areia. Minas são do tamanho de cidades. E forças enormes continuam a moldar a terra. Vamos nos unir a cientistas, engenheiros e aventureiros. Enquanto investigam, exploram e desafiam os mistérios subterrâneos. Em uma viagem ao centro da terra. Chegar ao centro da terra exige uma viagem de 6.400 quilômetros por três camadas subterrâneas distintas. A primeira é a crosta terrestre. Uma camada superficial frágil com apenas 32 quilômetros de profundidade. Imagine a terra sendo um ovo cozido. Na verdade, proporcionalmente, os continentes são três vezes mais finos que a casca do ovo. E a crosta oceânica é quase dez vezes mais fina. A crosta guarda muita coisa dentro dessa profundidade relativamente rasa. Sobrepõe-se zonas de carvão, água, sal, ouro, prata, petróleo. O mais interessante para nós, que vivemos na superfície da terra, é que ou plantamos algo ou extraímos. Então, grande parte do nosso mundo vem do subsolo de diversas formas. Abaixo da crosta fica uma camada mais grossa, o manto, com 2.900 quilômetros de rocha derretida em movimento. Sob o planeta, há uma região extremamente agitada de rocha derretida, com pressão e temperatura alta. Há mais de 3.780 graus Celsius, o manto está em agitação constante, rachando a crosta acima em grandes placas chamadas tectônicas. Essas placas agem moldando a terra como em nenhum outro planeta. As placas que se movem centímetros por ano podem se juntar ou se separar, com resultados incríveis. Temos vulcões em erupção na superfície, terremotos, e ainda conseguimos sobreviver nesse equilíbrio delicado. Por incrível que pareça, vulcões são fonte de riqueza e fertilidade. São os vulcões que trazem nutrientes e materiais para a superfície da terra. E é por isso que temos os solos férteis. É de onde vêm os recursos minerais e é como se formam. 2.900 quilômetros abaixo, no núcleo externo, o ferro derretido guarda a chave para a nossa sobrevivência. Um campo magnético para o planeta que nos protege da radiação solar. Precisamos do campo magnético terrestre por causa da força intensa do nosso sol. Por fim, alcançamos o núcleo interno, o ambiente natural mais mortal da terra. E quando chega ao centro da terra, a pressão é 3.600.000 vezes maior que a da superfície. É o suficiente para pegar essa rocha de granito e diminuir seu volume pela metade. Nossa incrível viagem começa a poucos centímetros abaixo de nós. Se retirarmos a camada superior da terra, encontraremos um mundo de insetos. Nenhum tão difundido quanto o da formiga. Esse ninho deve ser bem grande. Formigas construíram incontáveis ninhos sob a superfície de todos os continentes, exceto na Antártica. Dá para ver formigas saindo por cima. Parece que algumas delas carregam larvas. Formigas existem há 120 milhões de anos. São anteriores a dinossauros como o tiranossauro. Dividiram a terra com estegossauros e tricerátogos. São 140 mil formigas para cada humano. Eu não conheço outro inseto social que seja tão difundido. É uma sociedade que se estende por trechos imensos do ambiente terrestre. Formigas são rápidas. A velocidade delas é equivalente a um humano correndo a 65 quilômetros por hora. E são fortes. Podem levantar até 20 vezes o próprio peso, como um homem adulto levantando um carro. Mas o que mais fazem é construir ninhos. Surpreendentemente, uma tarefa crucial para os humanos. Os ninhos ajudam o ar e a água a penetrar no solo, mantendo-o fresco e fértil. Abaixo da zona das formigas, a dois metros. Londres, Inglaterra. Dois metros abaixo dessas ruas movimentadas estão as veias e artérias que suprem as necessidades da vida moderna. 45 mil quilômetros de rede de gás. 31 mil quilômetros de cabos elétricos. 64 mil quilômetros de encanamento. E o descanso final para milhões de pessoas. A Sete Palmos é uma frase comum para morto e enterrado. Mas onde surgiu? A história teve início em Londres em 1665. A cidade sofreu uma epidemia de peste negra. No seu auge, o número de mortos chegou a mais de 7 mil por semana. O prefeito de Londres tentou impedir a propagação da infecção e ordenou que as sepulturas das vítimas da peste tivessem pelo menos 7 palmos de profundidade. Acreditava-se que os mortos poderiam infectar as pessoas saudáveis. Então enterrar os corpos a dois metros parecia fundo bastante para conter a doença. Mais tarde, as pessoas descobriram que a peste era transmitida através das pulgas de ratos pretos. No final, o surto de 1665 causou cerca de 72 mil mortes. Um em cada seis moradores de Londres. A cidade foi poupada apenas no ano seguinte, quando o grande incêndio de Londres acabou com todos os ratos. Mas a tradição da profundidade da sepultura foi espalhada pelo mundo. Mais a fundo, outro pequeno passo em nossa viagem ao núcleo. Cinco metros abaixo. Só há uma criatura capaz de viver nessa profundidade. Esses túneis são o lar do cão da pradaria, o maior cavador do mundo. Um animal que tem um impacto surpreendente em nosso ecossistema. Os cães da pradaria adultos têm 30 centímetros e pesam cerca de um quilo e meio, mas no subterrâneo são literalmente escavadeiras. Eles empurram a terra com a mão ou chutam a terra com as patas. E a parte mais interessante é que usam a cabeça como uma britadeira. Uma toca pode ter cinco metros de profundidade e mais de 90 metros de comprimento. É maior que um campo de futebol. E também é incrivelmente complexa. O projeto incorpora um sistema de condicionamento de ar sofisticado. Duas entradas e diferentes alturas criam um vácuo parcial que puxa o ar pela entrada mais baixa e empurra para fora pela mais alta. Então, a toca é um sistema bem complicado. Eu acho que não existe outro animal que tenha um sistema tão complicado. Essas pequenas criaturas têm uma importância inesperada para outros animais. Muitos outros animais dependem dos cães da pradaria para sobreviver. Por exemplo, essas tocas têm um impacto importante no modo como a água e os nutrientes circulam no ecossistema da pradaria. A grama com elas é mais nutritiva. O terreno se beneficia com a presença de cães da pradaria. A escavação traz ar para o solo e os dejetos ajudam a fertilizá-lo. No início de 1800, havia 400 milhões de cães da pradaria. Mas os fazendeiros os viam como peste e atiravam e os envenenavam. Hoje, existem menos de 100 milhões. Péssima notícia para as áreas onde vivem. Eles não fazem mais parte do ecossistema da pradaria como faziam antes, há 200 anos. Porque não há número suficiente para povoarem o local e terem o impacto que precisamos. Então, teremos mais corujas buraqueiras, os bisões irão se alimentar, as salamandras também. Por um lado, eles não estão ameaçados. Mas o ecossistema da pradaria como deveria ser e como era há 150 anos, esse está ameaçado. A próxima parada na nossa viagem ao núcleo é a 15 metros. Aqui, em muitos lugares do mundo, formas de vida superiores desaparecem. A terra dá lugar a rochas. Começamos a encontrar carvão. O carvão se formou há cerca de 300 milhões de anos. Foi um processo único. O clima era mais quente e úmido do que hoje. Um grande pantanal dominava as regiões equatoriais da terra. Com a queda de árvores e apodrecimento da vegetação no solo pantanoso, sedimentos sobrepostos foram comprimidos em rochas. Hoje, o carvão gera um terço da eletricidade do mundo. 7 bilhões de toneladas por ano são produzidas mundialmente. As maiores minas de carvão estão na China, Rússia e Estados Unidos. Só o estado da Pensilvânia produz 1% do fornecimento mundial. 1.500 pessoas viviam na cidade de Centralia, na Pensilvânia. Era uma pequena comunidade idílica. A gente andava de uma ponta a outra e conhecia todos na cidade. Era um jeito bom de viver. Hoje, é uma cidade fantasma. Tudo por causa de um terrível acidente. Em 1962, uma queima de lixo foi iniciada propositalmente em um aterro ao lado do cemitério da cidade. Eles queriam limpar o aterro e colocaram fogo lá. Ele se espalhou por uma abertura que levava aos labirintos profundos das minas, velhas minas de carvão abandonadas que passam abaixo da centralha. Alcançando uma profundidade de 15 metros, o fogo atingiu cerca de 180 hectares, do tamanho da Baixa Manhattan. E não parou por aí. O que alimenta o fogo é o carvão antrácito, rico em carbono e de combustão lenta. Muito bem, se olhar para a orientação da rocha, do leito de rocha, vai ver que se inclina neste sentido, indicando a tendência de um vale sinclinal. E na região do carvão antrácito, a maioria do carvão é encontrada nesse vale. Queimando a 650 graus Celsius o ponto de fusão do alumínio, o fogo consumiu o solo e a rocha, até não restar mais fundações. Hoje, o que era a Avenida Locust, a principal rua de Centralia, virou o trecho de uma estrada rural. É difícil imaginar que aqui era o centro da cidade. Temos aqui uma fotografia de como era a centralha desse ponto, onde nós estamos agora. Era aqui que John Coddington tinha um posto de gasolina, e olhando ali na frente, aquela árvore morta, é a mesma árvore dessa foto. E as ruas eram lotadas de casas, era, sabe, uma do lado da outra. E agora não existem mais, todas estão... A natureza está reivindicando o lugar e não sobrou muito do que a cidade costumava ser. Essa casa, na Avenida Locust, do outro lado do posto de gasolina, pertencia a Bob Gadinsky. Em 1977, era uma única casa que minha esposa e eu adorávamos demais. Ficava em uma comunidade que era extremamente unida. Mas como pode ver hoje, não há nada além do mato que cresceu. Com o passar dos anos, o fogo ficou mais forte, mais ousado, chamuscando a paisagem, carbonizando as árvores, tudo do subsolo. Além do calor e da fumaça, o fogo emitia gás nocivo, como ainda faz até hoje. Tem monóxido de carbono, dióxido de carbono, sulfeto de hidrogênio e dióxido de enxofre. Então não é recomendável respirar este ar por causa desses gases que estão presentes. Quando as ruas começaram a se desintegrar, o governo federal interveio. Em 1984, o Congresso financiou uma evacuação voluntária. A maioria dos cidadãos de Centralia se mudou para nunca mais voltar. Era preocupante viver em cima do desastre. A gente se sentia preso. Eu estava preocupada com a segurança das crianças, então procurei sair o mais rápido possível. O fogo subterrâneo venceu. De 15 para 150 metros subterrâneos. Agora a terra já deu lugar ao leito de rocha. Essa é a zona de construção. A camada onde a maioria dos grandes projetos de construção do mundo toma forma. Como os metrôs. Existem 52 sistemas ferroviários subterrâneos do mundo. O mais extenso fica em Xangai, na China, com 420 quilômetros de trilhos, 55 quilômetros a mais que o de Nova York. Mas o túnel de metrô mais profundo é o de São Petersburgo, na Rússia, a 104 metros. Quase à altura da Estátua da Liberdade. Antigamente os túneis eram cavados assim, ou assim. Agora eles usam isso. A tuneladora, também conhecida como Tatuzão. A tuneladora foi usada pela primeira vez em 1956 para cavar o túnel de esgoto do rio Humber, em Toronto. A máquina tem 120 metros de comprimento. A cabeça de corte tem 15 metros de diâmetro e gira três vezes por minuto para escavar a rocha. Um feixe de laser a mantém no caminho. Conforme as tuneladoras avançam, anéis de aço e lajes de concreto são instalados. Como uma fábrica móvel, ela corta a rocha à frente e deixa um túnel finalizado para trás. A tuneladora é o segredo...